A melhor é a donde Naruto atualizou a Naruto Jedi e chegou a alguns bosses novos E hoje eu resolvi desafiar esse boss, esse não né, esses Eu tô aqui com meu amigo Krizo, cadê o Krizo? Krizo... Amizadez Ah mano, o que você fez isso aqui, velho? Teu pai, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Riba, 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 riba O Vasco cresceu e o moleque joga diferente Esse exemplo tá diferente, então Krizo, tem 3 bosses novos Só que, sabe como a gente vai enfrentar? Vamos Nós vamos enfrentar no estilo a cada 3 minutos Como vai funcionar? A gente vai ter que enfrentar um boss com uma cor E depois quando for enfrentar outro boss a gente vai mudar de cor Mas a gente vai ficando cada vez mais forte, tá ligado? Ih, maneiro, maneiro É legal, tá ligado? Porque tipo, diferente do Black, eu não tô fazendo uma competição entre a gente Eu tô, tipo, juntando pra derrotar um bicho mais forte Fechou Então demorou, você quer ser o primeiro a pegar a cor? Claro, né? Pode ir, pode ir, Vasco Olha o Vasco Toma, olha o preto do Vasco Beleza, eu peguei vermelho Peguei minha cor, mano Peguei vermelho Beleza Nossa, e eu tô no game mode, mano Pronto Olha, ó, Crazy Cheater O que você pegou? O que você pegou? Ah, você pegou karma de game? Karma de game, rapaz Mano, eu peguei o modo Kurama do Boruto, mano Com quanto de força você tem? Eu tenho 6 de força Ah, só tenho 9, mano Cara, como o programa do Boruto é forte assim? Bom, o primeiro boss é esse daqui, velho Vamos ver? Ah, é fácil É o Hidan Ah, Hidan É o Hidan Deixa ele Vamos lutar com o Hidan aqui? Bora Calma Ah, sabe o que é? Você tem um Lame, né? Tem E tem Kunai, né? Você pode usar Lame e a Kunai, mano Vai Faz a gente só Toma aqui Porque também Vai que a gente precisa de fomezinho Ah, GG Vai 1, 2, 3 e B Tá aí, ó Vamos, Cris Cris, eu tô sempre pesado A gente troca Relaxa, relaxa Ai Troca, ele vai A gente troca Tá, tô lutando contra ele aqui Nossa, mas ele é forte, hein Ele é forte, hein Você tá com pouca vida, tu me fala Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Corre, 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 corre Eu vou rebentar ele Vai, 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 arrebenta, arrebenta Depois você sobe em cima da árvore Depois você sobe em cima da árvore Vamos, Cris Cris, a gente tem Tá regaçando A gente tem 3 minutos pra derrotar ele Não, não, não Não, não, não Não consigo, não consigo Não consigo, não consigo Relaxa Sobe, 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 Cris Sobe, Cris Eu acho que eu tô tão grandendo Eu tô nem 3, Rote, pá Beleza, beleza Nossa, de Bate foi mal Não, de boa Vai Cara, você tem mais vida que eu, Cipá Quanto você tem de vida? 28 Nossa, ele subiu Ele subiu, ele subiu Ele subiu Quanto você tem? Quanto você tem? 20, acho que é 28 Peraí, deixa eu ver Nossa, só 28, mano Não, de status, no caso Ai, ai, ai Ah, tá, é muita Socorro, Cris Ela fura Eu tenho 136 Tô indo Nossa, socorro Tô chegando, tô chegando Ele vai subindo Ele vai subir, Cris Socorro, Cris Me salva, mano E toma Vai, 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 Cris Se precisava eu Se precisava eu Tô com 50 de vida Acho que tô com 90 de vida Deu 90 de vida ainda GG, GG Toma Você tem quanto de regém, mano? Eu não tenho regém Você não tem? Eu tenho regém Vai, 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 vai Agora, agora, agora Calma, calma, calma Ele tá quase, ele tá quase Ele tá quase GG, Cris GG, GG Aí, o Rida foi E ganhei um modo, mano Bora dividir, hein? Esse modo é horrível É o do Jax Não, ele não deu a foice, não Ah, foice? Pode pegar Então, agora eu vou poder bater com a foice GG Ó, beleza Agora, então, vamos pro segundo round Só que, Cris Quando muda de round A gente tem que mudar de cor também, velho Então, bom Deixa eu pegar a cor nova Aí, peguei preto Vou pegar preto também, ó Calma aí Azul Azul? GG Vai Deixa eu ver Ah, mano Vou deixar essa pra você, mano Mano, eu peguei Sukuna Ricona Eu peguei mangue que eu sasquei terra Não vou ter que deixar essa pra você Não, é a segunda porta, Cris Pode ir, pode ir É a segunda, é a segunda É a segunda, é a segunda Nós já passamos do nível 1 Um Suzano, não Nossa, você pegou a espada Oi, eu tô dividindo a espada do Hidane aí Deixa eu ver a quantidade da espada do Suzano É, dá 20 e poucos, eu acho Tá, toma Deixa eu ver, essa é a do Hidane? É, deixa eu pegar agora o boss Vai, vai, vai É aqui, né? É o segundo, é o segundo É o segundo, é por níveis Vamos ver qual o boss é Toma Uh, o Kodi É o Kodi, ele é boss novo Maneiro, maneiro Vamos, 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 vamos Ô, será que ele é forte, mano? Ah, mano, deve ser Deixa eu só comer um pão Não, pão E o pai tá de Susanão Que é o Contratação do Vasco Tem 186 de vida Ah, até rimou, né, mano Susanão Eu tenho 5 de dano Vai, coloca Quanto você tem 186 de vida? É, eu tenho 187 É, de vida tem 187 Calma, deixa eu regar só Deixa eu regar só, deixa eu regar só primeiro Vê se ele é forte Vê se ele é forte Toma Vê se ele é forte Nossa Ele é forte? Nossa Corre, corre Deixa com o pai, deixa com o pai Calma Eu tô deixando Eu tô amassando Ele no peito Ele no peito Olha isso Olha isso Amassar ele No peito, caramba Eu já morri, morri, Cris Ele é forte, mano Eu morri, eu morri, Cris Mano Tô regaçando, tô regaçando Relaxa Ele me matou em poucos E tive, véi Eu também, maninho Mas isso foi eu, mano Não, volta aí Mano, vou ter que ir na Kuna Porque essa bosta de espada É muito larga, véi Então, vamos na Kuna Então, vamos Só pode bater na Kuna Então, vai Não, pode ir com a espada Dois de dano, filho Tá maluco, véi Com essa não Tô arrebentando esse bicho aqui na Kuna Nossa Mas, ô Ele tirou 80 de vida, mano Caraca Vai, Cris Eu quase morri Não Dez de vida Ai Ô, vamos fazer Que nós só tem três vidas também Já é Demorou Então, nós só tem três vidas, então Vai Vai Deixa eu Você vai, você vai Deixa eu começar Mano, um hito eu morro Mano, um hito eu morro Mano, me te dá muito, mano Tom Tom Ai Eu tenho mais uma vida só Beleza Eu também Tenho só mais uma Agora é tudo Calma aí, calma aí Vem cá, vem cá, vem cá Pega aí Você quer essa espada do redan? Ah, é só você equipar e desequipar a sua, né? Sim, sim Deixa eu ver se vai dar dano aqui Nossa, dá muito dano Mas socorro Dá muito dano Eu tirei muita vida desse miserável Eu tô correndo atrás de mim Vai, tem que fazer isso Não Nossa, deu muito dano Dei muito dano Dei um regaço e regaço aí também Pera, 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 pera Beleza Regaço Nossa Vai, vai Corre, corre, corre Calma, 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 calma Eu vou bater Corre aí Eu vou morrer Tá, não vou morrer não Vai Toma, toma Corre, Cris Corre, Cris Toma 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 O code é forte, mano Como o code é tão forte assim, velho Vai, Cris Calma, Cris Calma, Cris Deixa eu começar Regaço 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 Nossa Regaço Agora eu Foi, 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 foi Fiquei com 40 de vida Cara, ele deu o Karma code, mano E o Karma code O alto do Karma code é muito forte, mano Ah, sei lá O Karma code dá 10, mano Pode ir Preto Preto Ah, vermelho É a última do vermelho É a última do vermelho? É Beleza, então, deixa eu ver A minha vai ser a última do azul Mano, qual vai ser a última do azul? Mano Ah, véi Mano Você pegou Mano Mostra tu primeiro Cara, eu peguei o Renegance Supremo Que dá 8 Mano, agora vamos pegar um Pega um boss, por favor Tá bom, mano Mas o meu outro mod era mais forte Do que o Renegance Supremo, véi Deixa eu ver se eu tô Ah, mano, aí deu ruim É o novo boss do Madara, mano Eu tô Tá, você ganhou É o novo boss, então Mas o problema é que eu tô com o novo boss do Madara, véi Ele é muito forte, Crins É o novo boss Ele é nível Deixa eu ver o nível dele Ele é nível Crazy Extremamente difícil Crazy Crazy Eu sou o Baryon Toma aí, Baryon Bate dele aí, Baryon Então, toma, então Toma Nossa, o Baryon é forte Nossa, o Baryon Nossa, ele tirou da minha Nossa, você vai matar ele sozinho Eu não vou nem jogar aqui Ah, mano, você pegou o Baryon, véi Pô, vamos ver o que que tinha nas outras portas Vamos, vamos Cara, mas, pô, foi muito fácil esse Madara, mano Claro, não Ele é difícil Só foi fato que eu tava com o Baryon O último do Branco era o quê? Deixa eu ver Nossa, Renegando Dourado Renegando Dourado? Mas ele era forte Burushiki É, deve ser forte Burushiki Ah, esse aqui era só o Tuk, mano Karma, Burushiki Nossa, esse daqui é ridículo Karma de Gain 2 Nossa, esse aqui no último do Preto era Karma de Gain 2 Nossa, então ele era forte, hein Pô, vamos então escolher outro boss E você luta Caraca, o Karma de Gain não é forte, mano Você luta com o Baryon e o Tuk, na Rikona Só que nós vamos pegar um mega boss, mano Tipo Eu tenho um boss aqui maneiro Qual boss? Olha aqui, meu irmão Deixa eu ver Vamos, vamos lutar contra o Jubi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O cara ainda vai tomar um sacode, eu acho, véi Ah, mas você tá de Baryon, né, mano Vai, coloca aí, vai Calma, agora tem quebrar, agora tem quebrar Aí Meu 100 mil de vida Mano Olha o lag, olha o lag Tá, pega Não consigo andar Aí Nossa É hit kill, é hit kill, é hit kill, é hit kill Hit kill, hit kill, não dá Nossa Nossa Cara, eu acho que você escolheu o pior boss possível, mano Cara Como isso é possível? Não tem como, ele dá hit kill Olha lá, não tem, não, já era Não tem como voltar contra o Jubi, mano Vamos escolher outro, então Não, é, vamos escolher outro, vamos escolher outro Calma aí Calma, deixa eu ver se tem mais boss novo, mano Deixa eu ver se tem mais boss novo aqui Ó, o cara ativou Calma aí, deixa eu deixar o som aqui do meu Minecraft Deixa eu tomar outro strike aí Por conta do Araújo É, eu vou matar esse biju agora Hum Vou matar Tô matando, tô matando Eu tô vendo aqui um boss pra gente enfrentar Crazy, vou matar Cara, eu acho que de boss novo não tem outro, tá ligado? Só tinha esses Tem o Kisame, só que eu não sei se o Kisame era novo, tá ligado? Crazy, vou matar Você vai mesmo? Matou? Matou? Matou Cara, já que você matou o Jubi, já sei um boss pra gente enfrentar, então Quem? O Kubi? Não Esse daqui, ó Pronto Vamos, Crisdão O último boss pra gente enfrentar, então Tá aqui Ele vai me atacar Calma, calma Eu não coloquei meu modo Não contou isso aqui, ó Pera Pronto Vou bater na mão, mano Rasengan muito roubada Vai bater na mão? Vou bater na face do Hidra, velho Vou bater nada Não bater uma Rasengan Não bater na Rasengan Deixa eu dar um tapa nele Nossa, Crisdão Tá sendo roubado pelo Madara Meu Deus Você não tem outro Rasengan pra me arrumar, não? Não Crazy Calma É pra tu, é pra tu Tá Tô roubando ele Tô roubando ele Roubei, hein? Nossa! Ele tem Jutsu Calma Ele tem Jutsu Não, não te dá muita dano no Jutsu dele, não, mano Tá chegando Olha aqui Ele tá caindo pro combo, ó Se liga Já era Já era, já era, já era Nossa, nós vamos derrotar o Madara Boss, mano Que jumento De vez em bater na mão, não Nossa Já era, já era o Madara Boss Ih, foi assim Nossa Foi assim o Madara Boss Qual será o modo que ele vai dropar? Não sei, mano Deixa eu ver Ai Beleza Eu quero ver o que será que ele vai dropar Qual será o trope do Madara Boss, mano? Ele Crazy Deixa eu matar, por favor Eu tenho bagulho Eu vou matar Calma, calma Deixa eu matar ele Eu quero ver o que você vai fazer, mano Nossa, mas esse dano é imenso, né, Quinzo? Se der certo, eu acho que eu já tenho Ó, ó, se liga É Deixa eu ver Nossa! Ó, 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 ó Ó, 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 ó Tá, poxa Mas eu engano com o looting trade É isso Ó, ele Sabe o que ele tá dropando? O que? Modo Jubi 2, mano Se liga Sabe o que a gente pode fazer? Já que não tem nada pra fazer agora Vou fazer uma batalha minha e sua Tá, mas qual moda você vai usar? Eu vou... O que você acha, mano? Vamos nós dois de moda Jubi 2? Os modos que nós pegamos? Bora, então Vai, com a Kunaizinha, com a Kunai Ok Vai Um Dois Três E valendo Meu Deus Ai Nossa Ai Mano Ô, deve estar empatado, eu acho De que acertou mais Tá mesmo? Agora É Agora tá você Ah, não! Mano, eu acho que um hit Eu fiquei com 32 de vida, mano Nossa, tá ligado, tá ligado Rekipo moda, Rekipo moda Vê, bate É um tapa Bom Cris, esse foi o nosso A cada 3 minutos da nova Naruto Jedi Tá, então se tiver a parte 2 Comenta uns bosses aí Pra nós derrotar Porque eu e o Cris é a melhor dupla Não tem como É a dupla do Vascão, véi É, não é isso É, Cris